Música Música Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontra com a Palavra Música Música Assim como Jesus disse coisas que abriram o entendimento dos apóstolos sobre a Bíblia pela primeira vez queremos compartilhar com você antes de estudarmos todos os 66 livros da Bíblia alguns fatos que esperamos revelem a Bíblia para você e que possam ajudá-lo a compreender melhor este livro seja bem-vindo a mais uma lição do programa Encontro com a Palavra onde você vai fazer parte do mais importante estudo do mundo pois estamos aqui estudando o livro mais importante do mundo a Bíblia Sagrada Eu gostaria de apresentar dessa vez algumas das coisas que Jesus mostrou aos apóstolos No 24º capítulo do Evangelho de Lucas encontramos algumas palavras muito interessantes Mantenha em mente que estamos falando sobre nossa perspectiva da Bíblia que nos ajudará a entendê-la Jesus acabou de ressuscitar da morte e está caminhando com dois homens na estrada de Emmaus Eles não reconhecem Jesus Eles sabem que eles estão deprimidos e desanimados por causa da crucificação daquele que eles acreditavam ser o Messias Jesus os repreende por não conhecer melhor as Escrituras Ele diz Vocês são tolos Acham tão difícil acreditar no que os profetas escreveram nas Escrituras? Não foi claramente previsto que o Messias teria de sofrer todas essas coisas antes de entrar em sua glória? E a Bíblia nos diz Ouça Então Jesus citou passagens e mais passagens dos escritos dos profetas começando com o livro de Gênesis e continuando pelas Escrituras explicando o que significava cada passagem e o que os profetas disseram sobre ele Jesus Então ele diz Vocês não lembram quando eu disse que tudo o que foi escrito sobre mim por Moisés e os profetas e nos Salmos é verdadeiro? Então suas mentes foram abertas para compreender as Escrituras Qual era a verdade sobre as Escrituras que Jesus compartilhou com os apóstolos? Era simplesmente isso Jesus Cristo disse Todas as Escrituras são a meu respeito Foi esse o fato que revelou as Escrituras aos dois discípulos No quinto capítulo do Evangelho de João versículos 39 e 40 ele disse as mesmas coisas aos líderes religiosos da época Eles discutiam com Jesus sobre as declarações que ele fizera sobre quem ele era E disse Jesus Vocês não precisam de provas se realmente quiserem acreditar que eu sou o Messias Vocês têm muitas evidências E ele listou várias evidências como as palavras de João Batista que tocavam em seu nome e as palavras do Pai no seu batismo os milagres que ele fez E Jesus continuou dizendo Vocês conhecem a Bíblia Estão sempre estudando as Escrituras porque acreditam que se tornar mestre na Bíblia poderá lhes dar a vida eterna E Jesus disse mais Todas as Escrituras apontam para mim Mas vocês não querem vir até mim para que eu possa lhes dar a vida eterna Sobre esse anunciado todas as Escrituras apontam para mim O famoso teólogo Oswald Chambers diz que é a frase-chave de toda a Bíblia Esse anunciado nos mostra o que a Bíblia trata Não esqueça desse fato A Bíblia toda é sobre Jesus Esse é o fato O fato compartilhado por Jesus com os dois discípulos que fez com que eles entendessem as Escrituras Isso abriu totalmente a Bíblia para eles Há quatro propósitos na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você agora O primeiro desses quatro propósitos é apresentar Jesus Cristo como o Salvador e Redentor do mundo Esse é o primeiro propósito da Bíblia Para nos apresentar Jesus Cristo como o Salvador e Redentor do mundo e para nos dizer no Velho Testamento Jesus está vindo e para nos dizer no Novo Testamento Jesus veio A Bíblia naturalmente quer nos apresentar o contexto histórico da vinda de Jesus O segundo propósito da Bíblia é apresentar a história do Redentor e a redenção ou ainda a história do Salvador e a salvação que veio através dele A outra metade dos capítulos do Evangelho de João fala da última semana da vida de Jesus João dividiu seu Evangelho bem na metade Uma metade cobre brevemente os primeiros 30 anos de Jesus e mais seus 3 anos de ministério A outra metade do Evangelho cobre a última semana nós a chamamos de a Semana Santa Então o que é importante notar sobre o modo como essa vida foi contada para nós Os Evangelhos não são apenas biografias são biografias especiais O que você acharia de uma biografia de Abraham Lincoln que não dissesse nada sobre seu nascimento ou seus primeiros 30 anos de vida dois dos Evangelhos nem mesmo mencionam o nascimento de Jesus e seus 30 primeiros anos de vida Veja, essas biografias foram escritas para nos dizer algo Eles estão tentando nos dizer que Jesus veio e por que ele veio Ele veio para o que ele iria realizar naquela última semana Enquanto aprendemos a avaliar quanto espaço a Bíblia dedica a cada assunto Tome nota do seguinte Existem ao todo 1189 capítulos na Bíblia 11 desses 1189 capítulos são dedicados à história do universo à história da terra à história do homem à história da mulher à história dos idiomas à história do mal à história de todos os povos civilizados sobre os quais Deus quer nos falar Tudo isso está apresentado nos primeiros 11 capítulos Dependendo da sua filosofia sobre origens esses primeiros 11 capítulos do Gênesis podem estar cobrindo milhões e milhões de anos No livro de Gênesis no capítulo 12 encontramos um homem chamado Abraão Começando no capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 22 do Apocalipse um total de 1178 capítulos todos esses capítulos falam sobre Abraão e seus descendentes especialmente sobre aquele descendente através de quem todas as nações da terra foram abençoadas o Messias Jesus a Bíblia está retratando cerca de 2 mil anos da história hebraica o propósito da Bíblia não é ser o livro da criação nos dizer como o universo e a terra chegou até aqui como o homem chegou até até aqui exatamente e também o propósito da Bíblia não é uma história da civilização dos povos vamos dizer assim a Bíblia está interessada em uma única coisa e ela aborda o assunto antes de chegar ao seu 12º capítulo a Bíblia está interessada na apresentação da salvação da humanidade está interessada na redenção está interessada em nos mostrar como a salvação veio como o salvador veio como o redentor veio então isso nos leva direto para Abraão de Abraão a Cristo isso é tudo que a Bíblia retrata esses são os dois mil anos de história com os quais a Bíblia se preocupa um terceiro exemplo do espaço dado a certos assuntos poderia ser essa observação compare o tamanho do Novo Testamento com o do Velho Testamento o Novo Testamento tem 260 capítulos o Velho Testamento tem 929 capítulos visto que Deus é muito cuidadoso acerca de quanto de espaço ele reserva para cada assunto você não acha possível ou até óbvio que ele nos diga alguma coisa mais importante no Velho Testamento já que ele nos deu 929 capítulos o Novo Testamento tem 260 e ainda há muita gente que diz não estou interessado no Velho Testamento o Velho Testamento isso é a Bíblia velha eu não ligo para nada do Velho Testamento só me deu o Novo Testamento muita gente diz isso quando fazemos o estudo do Velho Testamento e logo depois estudamos o Novo Testamento não é raro ouvir as pessoas dizendo me avise quando vocês chegarem na parte do Novo Testamento para que eu possa me juntar a vocês eu não ligo muito para o Velho Testamento sabe muita gente mesmo fala isso eu acredito que o Velho Testamento é a pura palavra de Deus e nos 929 capítulos do Velho Testamento Deus disse algo muito importante para nós eu espero que para você o Velho Testamento não seja um livro fechado esse é o tipo de coisa que Jesus compartilhou com os discípulos novamente de acordo com o apóstolo Paulo o próximo e muito importante propósito da Bíblia é Deus nos deu a Bíblia através da inspiração para que o homem de Deus possa ser perfeito completamente preparado para cada boa obra que Deus lhe atribuir podemos então dizer que a Bíblia não foi escrita para o incrédulo a Bíblia foi escrita para o crente aquele que crê exato aquele que crê em Jesus Cristo e o segue a Bíblia foi escrita para um homem e para a mulher que realmente querem ser homem ou mulher de Deus ele tem obras que ele quer que você faça para glorificá-lo e para equipá-lo para essa tarefa Deus lhe oferece 66 pequenos inspirados livros que estão cheios de verdades que ele quer que você conheça Deus deseja muito isso o último propósito nós encontramos enfatizado em um livro da Bíblia o Evangelho de João o qual é endereçado ao incrédulo quando João escreveu o quarto Evangelho ele disse os discípulos de Jesus o viram fazer muitos milagres além dos que eles tenham contado neste livro mas estes estão registrados para que acrediteis que ele é o Messias o filho de Deus e que acreditando nele tereis vida João queria que tivéssemos a vida eterna que significa a quantidade a qualidade de vida que Deus quer que tenhamos e foi com esse fim que João queria realmente que nós soubéssemos que Jesus veio e que soubéssemos quem Jesus era João também queria que soubéssemos o que significa fé ele disse eu escrevi essas coisas sobre Jesus para que vocês que não creem possam examinar os relatos dos sinais milagrosos do que Jesus fez e assim vocês possam crer que Jesus o Jesus histórico era Cristo o filho de Deus se vocês crerem nisso algo acontecerá com vocês e como resultado disso vocês terão uma vida eterna esse é o único livro dos 66 livros da Bíblia que está de alguma forma direcionado ao incrédulo eu acho que podemos resumir o último propósito dizendo o seguinte Deus tem apenas uma mensagem para o incrédulo de acordo com a Bíblia e essa mensagem arrependa-se e creia no evangelho há boas novas sim as boas novas que Jesus Cristo ele veio pagou o preço para que você possa ter a certeza de vida eterna depois que o incrédulo se arrepender e crer no evangelho Deus tem 65 pequenos livros santos cheios da verdade para o crente portanto a Bíblia tem quatro propósitos apresentar Jesus Cristo apresentar a história de Jesus Cristo para que o incrédulo creia e para que o crente seja aperfeiçoado o relógio acaba de me dizer mais uma vez que já estamos sem tempo bom no próximo encontro continuaremos a explorar os propósitos da Bíblia não esqueça de se planejar para estar conosco outra vez e se puder convide um amigo não esqueça de escrever solicitando a sua cópia a cópia que é totalmente grátis das apostilhas de estudo e que vão lhe ajudar a revisar as lições e adquirir um profundo conhecimento do mais importante livro do mundo mas se você não tem a certeza da salvação e você não se considera ainda um crente em Jesus eu tenho um livro muito especial para você então entre em contato conosco até o nosso próximo encontro com a palavra que lição importantíssima obrigado pastor Edson Bruno prezado ouvinte coloque em prática o que você ouviu aqui sem dúvida sua vida será grandemente abençoada este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno escreva-nos e solicite o material nosso endereço é encontro com a palavra caixa postal 2011 CEP 89201 traço 970 Joinville, Santa Catarina até o nosso próximo encontro com a palavra Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.